É isso aí galera, estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da lição Jovem, e nesse tema Eu vou repetir mais uma vez aqui, tudo rosinha Sexualidade Viu que eu falo uma voz diferente Sempre agora? Só um pequenininho Por conta de direitos autorais, a gente não pôde Colocar essa vinheta, mas Cara, seria massa, mas você Fique com ela na sua cabeça aí, que agora Você vai escutar a lição toda, ela Com o poder da sua mente E hoje o nosso convidado super especial, o senhor Glauber, beleza? Beleza Cara, a gente tem uma tradição aqui no nosso Podcast, que é que o nosso convidado Sempre faz oração inicial pra gente Beleza, comigo Vamos lá, senhor Deus, estamos Aqui todos juntos pra conversarmos Um pouco a respeito dessa lição E pedimos por favor Que o Santo Espírito nos oriente Amém E que o senhor também abençoe todos aqueles que estão Entrando em contato com esse trabalho Por Jesus, amém Amém Cara, uma coisa que eu achei interessante aqui Já vou logo puxar essa tirinha aqui Essa lição Dois presentes Não, é? Dois presentes É o título Isso E o cara na tirinha tá aqui O cara pensando Com um balãozinho de pensamento Casar ou comprar uma bicicleta? Cara A resposta é óbvia, né? Comprar a bicicleta Comprar o chevette, né? Comprar o chevette, no caso do Paulo Cara, que bicicleta cara, hein? Rapaz, o cara tá com essa dúvida mortal Mas, não sei não Ainda penso que essa bicicleta Por mais que seja aquela da BMW Ainda seja mais barata do que esse custo aí Mas, sabe que esse lance De você casar ou comprar uma bicicleta Tem um lado bom de você comprar a bicicleta É que quando você compra a bicicleta Você não ganha a sogra Ah, é verdade Casou, você ganhou a sogra Nossa Não, então Pensa bem Pensa bem Pensa bem Olha tudo Olha ao redor Ore muito Porque a lição fala sobre isso, né? Estude esses três Aproveite esses três meses Pra refletir sobre isso E estudar bastante a lição O cabo aqui do lado Tá engatado aqui já No caderninho Ele já abaixou a cabeça ali Ficou no fino, como diz, né? É, eu já passei nesse ponto Eu recusei a bicicleta Você já não tem jeito mais da bicicleta Tomou um vôlei, bicicleta e gol Total Mas cadê a aliança, Cris? Como é que é? Cadê a aliança? Eu não uso, é só ela Mas é porque é de... É a de... Perdeu Eu sou quebrado Mas é a de... Mas tem a de coco É a de noivado, meu E a aliança de coco que o pessoal usa? É a de coco A de noivado não é só a mulher que usa? Só a mulher? É É porque não é a aliança do casamento É aquele anel de noivado, no caso Eu usei Eu usei porque é aliança de compromisso É E isso aí é coisa da sociedade patriarcal Manda não sei o que das quantas Deixa o nome sem graça aqui Tô zoando, tô zoando Patrícia Patrícia, ó É zoeira, viu? Vamos lá, vamos lá Foco E aqui no meio da tirinha O cara tá aqui, né? Jesus na garupa da bicicleta E Jesus na mesa de casamento E no outro lado Ele recebe um bilhetinho do anjinho Que vem assim, entrega Que eu não dei conta de ler de jeito nenhum Tanto faz Tanto faz Desde que Jesus faça parte da sua decisão E sua escolha não comprometa a sua missão Então é isso Se Jesus fizer parte Aí pronto É isso aí, é sucesso Mas é isso mesmo, né? Pode ter a bicicleta Ou a casaca Os dois, na verdade, também, né? De repente ele é rico Eu acho que eles quiserem imitar aquele meme, né? O que? Da bicicleta? O origem descendo com papelzinho Aqui no Goiás, o cara te fala assim Ô, casal, eu comprei uma goiaba Não sei se é desse tempo Não Não é do tempo da goiaba? Ah, fala sério Agora eu vou ouvir essa O cara no centro da cidade lá Tinha dois real no bolso Eu compro a goiaba Eu pego e chão Ah, buzão Tô ligado Lembrou agora O cara pegou e tomou a goiaba Então Seguinte Eu acho que essa lição quis dizer mais ou menos assim Porque esse é um problema Que eu Na verdade não é um problema Essa é uma questão que aparece na igreja, né? Pra gente que congrega em igreja assim Parece que tem aquele tipo de pessoa Que não pode ver você solteiro Eita Tem, tem uma pessoa lá Fala aí, Paulo Você falou que ia falar até um nome Não fala nome É dona Catiuz Catiuz não pode ver um solteiro Vem cá que eu tenho uma cremosa pra você ali Eu tenho um cremoso pra você É assim Catiuz casamenteira Me diz aí, Glauber Estar solteiro Você acha assim Dentro da igreja Teologicamente Sei lá Será que é um problema? Que a Bíblia diz que não é bom que o homem Fique só Fique só Num determinado momento A lição diz o seguinte É, mas ele não tá dizendo que É ruim Mas eu não interpreto desse jeito Só fala que o ideal É que o ideal Não é bom, né? Não é ruim Não, então E aí, o que você pensa? Isso tem que ficar claro, né? A questão de você ser casado Ou você ser solteiro Isso não Não tem nada a ver Não tem ligação nenhuma Com salvação espiritual Não é? É verdade Isso é que tem que ficar claro aqui Eu não preciso casar pra chegar no céu Isso é besteira Jesus era solteiro Jesus era solteiro É o que a lição fala É Então não tem nada a ver isso, né? Porque às vezes pode ficar um pouco Isso aí na cabeça das pessoas, né? Porque essa lição Teve um ponto interessante Que eu inclusive achei aqui Que eu falei Nossa Isso aqui A galera tinha que abrir os ouvidos Até são jovens Que estão solteiros, né? A lição fala o seguinte Se a pessoa Não sei se ela é pra quinta-feira Ou sexta-feira Acho que é pra ir pra frente Se a pessoa vai te ajudar A ir para o céu Vai somar com você Então É bom casar Se você falar Não Vai me atrapalhar Melhor eu ir sozinho Sozinho eu tenho mais chance de ir Então fique solteiro Antes de só ter uma acompanhada É bem isso Porque por exemplo Ó Vou dar um exemplo assim De algo que eu já vi Dentro da igreja Não vou citar nomes Nem nada Mas Certa-feita Num JA Uma Eu vi um testemunho, né? Vamos dizer assim De uma moça Que ela Ela disse que Antes de ir Se converter A verdade Se converter A Jesus E tal Ela era Homossexual E ela falou o seguinte Nesse testemunho Isso me fez Pensar bastante Ela disse Olha Eu na verdade Eu ainda Tenho uma tendência Homossexual Eu sinto atração Por mulheres Eu não sinto atração Por homens E aí Só que eu escolhi Renegar isso E uma das consequências Que ela falou É Eu vou ficar Solteira Para o resto da vida E isso Geralmente Quem Você falou aí Da Cate Mas geralmente Quem é o pessoal Casamenteiro Da igreja Geralmente é o pessoal Mais velho Tem também Os velhos Que gostam Não vou te apresentar Minha mãe Uma vez Estava na igreja E aí Uma moça Uma Uma irmã Lá da 70 Que era Cara dela Fazer isso Ela me fez Passar uma vergonha Porque uma vez Ela foi lá E me apresentou Para uma menina A menina tinha uns Dois metros de altura Vixe Você não está Olhando assim O que aconteceu Foi diferente Eu estava na igreja Saindo com a Quênia Aí chega uma mulher Nossa Eu tenho que te apresentar Minha filha E tal Não sei o que Você namorar Com a minha filha Você namorar Com a minha filha Eu Então A senhora demorou Demorou Senhora Se ela já tivesse chegado Um pouquinho antes Sabe o que aconteceu Com a minha mãe Você casou com a Quênia Você casou com a Quênia Não, não Estou namorando ainda Mas é a Quênia Que você namora? É Legal Sabe o que aconteceu Com a minha mãe Uma vez O pastor pediu Para que os irmãos Orassem uns aos outros E aí tinha uma senhora Que estava mais próxima Geograficamente Da minha mãe Vamos dizer assim E aí essa senhora Bem de idade Ela foi orar Pela minha mãe E minha mãe Ela é muito nova Ela me teve com 15 anos Então você olha Para ela hoje Teve gente que até acha Que eu tenho Assim Eu envelheci mais rápido Vamos dizer assim Pessoal que acha Que eu sou irmão dela Sabe E aí a mulher Foi orar por ela Botou a mão na cabeça Dela assim Tal Não E começou a orar Para ela arrumar o marido E minha mãe Tipo no final do orar Mas eu nem quero Um marido Não Pera aí Minha mãe Minha mãe segurou as pontas E eu olhando Naquilo Acho naquela cena Estranhíssima E no final das contas Eu falei assim Mãe Por que a senhora Não falou para ela Que a senhora já é casada Aí minha mãe Deixa ela orar Não vou discutir Não vou tirar a mulher Depois da oração Mas tipo assim São alguns preconceitos Que a gente vê na igreja Tipo assim Você vê uma jovem Bonita Sozinha Você vai orar Para quê? Para ela arrumar um Para ela arrumar você Não Não sei no caso Agora já não é mais Mas foi o que aconteceu No caso da Patrícia É Para ela arrumar um marido Quando você vê aquela jovem Single Aí você vai orar Para ela arrumar um Partidão aqui Mestrado em história Que usa um óculos assim São meio que preconceitos Geralmente quem tem Esses preconceitos É porque assim Os mais velhos Porque eles vêm de uma geração Que é diferente Eu acho assim Eles vêm de uma geração Em que o pessoal Casava cedo E tal E por exemplo Eu já tive amigos Também da igreja Também não vou citar nomes Mas enfim Gente que ficou Para a titia Vamos dizer assim Que foi casar Ficou caritó Como diz lá no Pará Bem mais tarde Quer dizer Não que exista cedo ou tarde Para você se casar Eu disse que a lição se trata Afinal É Mas tipo assim Quem casou depois Do convencional E esse era um dos principais problemas Que essa pessoa Um dia conversou comigo E falou Olha Um dos principais problemas E eu acompanhei Esse assunto Olha Um dos principais problemas É o pessoal Me julgar Porque eu não tenho Um marido Porque eu tenho Sei lá Já estou beirando os 40 E não tenho Cara De onde será que vem isso? Então Você tocou em um ponto interessante Idade para casamento Porque eu estou com 46 Vou fazer 47 daqui a alguns dias Na minha época A minha turma Esse lance de casar Era um Estourando em uns 25, 27 anos O cara já casava E se não Eu já ficava Rapaz velho Minha mãe A gente estava falando isso Essa semana Então Mas hoje Hoje Quantos anos você tem? Eu 24 24 Você tem quantos? Vou fazer 24 também Vai fazer 24 E como que está Esse lance de casamento Para vocês? O Christian está mais libertado É sério Esse lance do casamento? É sério É sério? Ô Patrícia Que legal E você? Nada ainda? Nada de casamento? Não Eu vou demorar um de quinta Quanto tempo Você namora a menina? Cara Tem um ano e quatro meses Já tem um ano e quatro meses? Eita Mas vejam bem Se a gente pegar Essa moçadinha Eles não tem isso Na cabeça De casar Eles não tem Eu penso em casar Mas não agora Tem que ter O Chevette E aí Você vai ter que ir lá Ajudar ele Ajudar o Chevette Só que ela também Está ocupada Com os negócios de faculdade É isso que mudou hoje Quando ela não passar Em medicina Ela não quer casar Casar só depois Eu também tinha que terminar A faculdade Para casar Porque não tem como Eu trabalhava o dia inteiro Estudava à noite Só via a minha namorada No sábado E a gente Trabalhava Nos negócios da igreja O dia inteiro Deixa eu contar um lance Aqui Você está falando de você Deixa eu contar uma minha Aqui É o seguinte Eu estudava Para o concurso público Eu queria Fazer ministério público Promotor de justiça Era isso que eu queria Então eu estudava Para isso Eu terminei a faculdade Eu fui para São Paulo Estudar Eu morava no Paraná Em Maringá Fui para São Paulo Já namorava com a Téia Téia é minha esposa E lá em São Paulo Eu fiquei lá Por uns dois meses Mais ou menos Depois eu voltei Para Maringá Voltei por quê? Porque os concursos Só estavam caindo Ao sábado Aí eu pensei Puta Formado eu estou Eu sou um advogado O que eu vou ficar fazendo aqui Ficar estudando O concurso só cai no sábado Cara Vou embora Vou embora Vou embora Para Maringá E quando eu estava Voltando para Maringá Meu pai foi até Me buscar lá em São Paulo Ele pegou e falou assim Cara Não sei se foi tom de brincadeira Ou não Mas ele falou Não Agora você está indo embora Não sei o que Já é formado Vai trabalhar Não sei o que Você namora Até Se quiser casar Alguém falou Se quiser casar Cara Não é hora Eu quero casar Traz o papel aí Que eu assino Eu quero casar Agora Aí com 24 anos Eu casei Mas o pessoal 20 anos atrás 10 anos atrás Até Casavam mais cedo E agora Hoje em dia O pessoal prefere Realmente Sei lá Tem outros planos Mais urgentes E isso tem sido Até um Meio que um problema Eu também Já estou com 30 Minha esposa também Está nessa mesma casa Eu casei com 30 29 né Casei com 29 eu acho Fui Vixe Janaina Ele não sabe Eu não sei nem quantos anos Eu estou agora Cara Você tem ideia Aí E agora é o seguinte Aí a gente pensa Cara E agora Aí depois de ser casa Vem outra cobrança E aí Quando é que vai ser os meninos Aí cara Eu penso Não estou pronto Mas só que também Daqui uns dias Mesmo que eu Se eu não correr Atrás da questão Como é que se diz Natural Eu não vou Daqui uns dias Nem tem como mais Porque A gente já passou Da idade Mas essa parada Da galera Casar antes Eu estava aqui Mentalizando Não Mas estava aqui Mentalizando Porque tipo Eu acho que o povo Naquela época Tinha a mentalidade De que o tema Da lição fala Inclusive Incompletude Que as pessoas Antigamente Eu acho que pensavam Assim Cara Não tem como Eu ser sozinho Eu não posso ser sozinho Porque Senão eu não vou conseguir Ter uma vida Se você antigamente Não tinha uma família Era um solteirão Aí Aos seus 40 50 anos Solteirão Sem futuro Né Naquela época Então Tinha muito isso Que se você não tinha alguém Se você não casasse Você era incompleto É um completo Você era um Largado Tem até um ditado Que diz que o cara Só vira homem Depois que ele tem Uma esposa E uma conta alta Para pagar Porque geralmente A conta alta Vem depois do casamento O cara Gasta tudo na festa Eu tenho um ditado Que é muito diferenciado Eu acho que hoje A gente está no oposto Extremo oposto Tipo assim A juventude Eu percebo Eu dou aula Para ensino médio O que eu tenho percebido Nos últimos dias Eu não sou tão mais velho Que os meus alunos Porque eu sou um pouco precoce Nem a desculpa da faculdade Eu não pude usar Porque eu formei com 19 anos Então assim Eu tenho percebido Que hoje eles têm Um extremo oposto Tipo assim Só eu importa Tipo assim Igual o Paulo falou Que antigamente Você tinha esse mito Da incompletude Que ele ainda é real Hoje em dia E tal Com certeza Ainda tem disso Mas eu tenho observado Que a gente está passando Por uma transição Em que a juventude Os adolescentes Mais ou menos Mais ou menos De Vamos dizer assim De 2005 Para cá Vamos dizer assim Eles têm pensado O que? Só eu importo O meu prazer O meu bem-estar Tal Casar De forma alguma Por quê? Porque casar é Tolimento da liberdade Casar é Você se aprisionar E tal Eu não quero ter uma pessoa só Eu quero Ter várias Conhecer várias pessoas E eu acho que esse é um dos pontos também Do porquê que existe Esse tal Mito da incompletude Porque Nós somos cristãos Teoricamente Vamos dizer assim O sexo Ele é Ele é um bem Vamos dizer assim Divino Que é É uma dádiva divina Que é para você experimentar Teoricamente não É aí Defende aí Você me ajuda aí Porque eu sou da liderança Não posso deixar um negócio desse Passar aqui É o que eu estou querendo O que eu estou querendo dizer É o seguinte Teoricamente Porque Pode ser para o mundo Mas para nós Na prática Eu conheço muita gente Que não pode nem generalizar também Então Mas o que eu quis dizer Foi o seguinte Que na prática Que leva a sério as coisas da igreja Que vai para o céu Nós temos observado Na prática Que muitos jovens Não têm se preocupado com isso É isso que eu quis dizer Que hoje Que está errado Está errado Com certeza Que não vai para o céu Se continuar desde cedo Só que O que acontece Eu nem sei mais O que eu estava falando Já se perdeu Errou Ah tá Então assim Teoricamente O certo É uma dádiva Que você tem que experimentar Ela depois do casamento Então assim Eu acho que essas pessoas Mais velhas Elas olham Para o pessoal Ficando Para titio Ou para titia Solteirão Mas ele vai pensar assim Será que essa pessoa Vai ficar sem sexo Então Para o resto da vida Ou ela vai Cair em pecado Em algum momento Então antes De cair em pecado É melhor você Que esteja casado Por isso que existe Esse movimento Eu acho que Eu acho que é mais ou menos isso É O Paulo fala sobre isso Mas além do Hoje em dia Tem muitas questões Quando se trata de sexo Tem muitas questões Que vão além Inclusive de sexualidade Binária Essas questões Que todo mundo já viu Aí na sociedade E tem pessoas Que tem Tendências sexuais Diferentes Do que Inclusive A Bíblia recomenda Então O que que Jesus fala sobre isso Lá aqui no meio da lição Tem um Um texto Fantástico Aqui que está lá em Mateus Deixa eu ver aqui Mateus 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 19 né Mateus 19 11 12 Jesus porém Ele respondeu Nem todos são aptos Para receber este conceito Mas apenas aqueles É quem é dado Porque há eunucos De nascença Há outros Há quem os homens Fizeram tais E há outros Que a si mesmos Fizeram eunucos Por causa do reino dos céus Quem é apto Para o admitir O admita Então O que que Jesus Queria dizer com isso Não é que o cara Era no sentido Literal da palavra Eunuco Aqui pra gente poder Entender isso hoje É no sentido de castrado Isso Mas é o sentido De que a pessoa Se abstém Né Porque tem pessoas Por exemplo Hoje em dia que Antigamente Ele era obrigado Entrar num relacionamento Matrimonial E onde ele tinha que ter A intimidade sexual E ele é Um tipo de pessoa Assexuada Né Que ela não se interessa Por sexo E aí Aí ele viveu Uma vida fadada A tristeza E tal Sendo que ele Se ele estivesse sozinho Ele estava feliz da vida Tranquilo e realizado E a grande questão Não é essa O que a gente está Debatendo aqui é O que a gente viu Lá na tirinha Lá em cima Se você está de acordo Com os propósitos Jesus faz parte Desse relacionamento Desse seu estilo de vida Desse seu modo De viver Então Beleza Ok Está tranquilo Está feliz Paulo fala Se você Se puder Se quiser casar Que se case Mas se quiser Ficar solteiro também Porque a gente Estava até discutindo Antes Que você Tinha recebido um chamado Para fora do Brasil Aí imagina Depois que você é casado Se você Por exemplo Ah eu recebi um chamado Para ir lá Para o Camboja Igual nosso amigo Willian Que está lá no Camboja Alô Willian Salve Imagina o cara casado Com dois filhos E aí é mais um Mais um negócio Para se preocupar Mas as coisas Começam a ficar Agora quando o cara É solteiro Ele fala Rapaz Quer saber Eu vou E aí ele encara Ali Condições Mais severas Do que Se ele tivesse casado Mas também tem um outro lado Dessa moeda Que a gente vem falando aqui Que é Por exemplo Eu vi isso na pele Que parece que você Só é alguém de confiança Depois que você casa Porque por exemplo Foi depois que eu casei Que eu fui convidado A ser ancião Da minha igreja Entendeu É Tem muito isso Na igreja em si Igreja Se você não Praticamente Não obriga Mas Algumas coisas Que ocorrem lá dentro Algumas coisas Como as pessoas Julgam lá dentro Fazem com que você Se sinta naquela pressão De você casar Principalmente você namora Mais dois anos Exatamente Mas esse lance de igreja Agora vocês tocaram Num ponto Que Isso vai variar De igreja para igreja Isso Porque Eu quando era jovem Os cabelos brancos Eu quando era jovem Eu me tornei O primeiro Ancião jovem Da minha igreja Lá da central de Maringá O pastor Itaniel Silva Um grande abraço Pastor Foi ele Quem teve essa ideia E me chamou Me convidou Para eu ser um ancião jovem Depois meu nome Passou na comissão Beleza A gente tinha o coral jovem Lá E eu estava sempre Eu estava trabalhando Na igreja Sendo um ancião Um ancião jovem Entendem? Então naturalmente Algumas coisas Eu não fazia Porque Não tinha sido ainda Como que fala? O ancião é o que? Ordenado Ordenado justamente E faltou agora a expressão Não tinha sido ordenado Então Eu não trabalhava Numa Numa santa ceia Por exemplo Entendem? Então Existiam algumas coisas Que eu não fazia Mas eu estava lá Eu estava trabalhando Então Isso que tem que Desmistificar Você não precisa Casar para ser ancião Isso Claro Não E outra Lá na minha igreja Não é que você Não De forma nenhuma Deixa eu deixar bem claro Não é proibido E o pessoal Ninguém tem preconceito De contra Com quem é solteiro Mas foi uma questão Que eu achei interessante Porque parece assim Assim que você casou Parece que você passa Uma imagem Mais confiança E é aquela questão De convenção Social Né? Da comunidade Mas isso em todo Não é só na igreja Isso é na nossa sociedade Porque por exemplo Se você vai tirar Um financiamento No banco E você é solteiro Você tem menos chance De ele te liberar Agora se você é casado Lá e leva o seu registro Mudou O seguro do carro O meu seguro do carro Diminuiu Diminuiu de preço O meu limite De financiamento Aumentou Então Tem quem dividir As dívidas Então quer dizer É uma questão social Né? E como a igreja Faz parte da sociedade Então também É inerente A mesma coisa Mas é basicamente Isso que a gente Está falando aqui Na lição Não é que A pessoa que está solteira Ela tem que se sentir Pressionada Porque ela só vai Para o céu Se estiver casada Como a gente já viu Em outras épocas E em outras denominações Isso acontece Né? Mas não é o ideal Não foi o que Cristo deixou Deus não ordena Para a gente casar Ele não fala assim Ah casem Se vocês der E vão casar Não Deus é justo É inclusive Aqui em 1 Coríntios Deus é amor Tô zoando Inclusive aqui 1 Coríntios 7,17 Já fala aqui Contudo Cada um prossiga Vivendo na condição Que o Senhor lhe determinou E em conformidade Com o chamado de Deus É isso que ordena Em todas as igrejas Foi alguém chamado Sendo já circuncidado Não se preocupe Em desfazer a circuncisão Foi alguém chamado Sendo incircunciso Não se preocupe Em deixar circuncidar Então assim Deus Ele Não quer te obrigar A casar Né? Então se você é solteiro Apaixonado por missão Por exemplo Olha aí a oportunidade É a vantagem De você ser solteiro Que você é apaixonado Por missão Que você consegue Sair em missão Sem se preocupar O homem Ou a mulher Que seja Quando ele tá em matrimônio Quando ele é casado Ele se preocupa mais Com a família E né? Então ele viaja Por exemplo Em missão Pra algum lugar Ele já fica Ai meu Deus É minha casa Como é que tá lá Meus filhos Minha família O solteiro não O cara vai pra missão Fica lá no meio do mato Lá no meio da galera O cara todo Tá disposto a viver A viver ali Depois o cara começa Na moagem Muita coisa muda Aí já muda Tinha uns amigos meus Que a gente chamava Eles pra ir Tocar na banda Os cara ponhava A mochila nas costas Andava à noite Na estrada No meio do mato Depois que namora Ah não Não sei o que E tal Que o alinhamento Das estrelas Não está de acordo Com né? Cara tem uma pergunta Da lição aqui Que é interessante Vou colocar o Glauber Na mira da verdade Agora Nossa Ele é promotor Ele vai colocar você Na mira da verdade Eu tenho compromisso Com a verdade É pronto Vamos lá Porque tem uma parte Da lição aqui Que eu não concordo Eu queria saber A opinião de vocês Quer dizer É possível não concordar Com a lição Quem escreveu Não sei quem escreveu Mas tem uma parte Que diz aqui Que é o seguinte Que ele fala Aqui ó Que tá na parte De segunda Fala o seguinte Que Deus disse Não é bom Que o homem Esteja só Aí o cara Quem escreveu Faz a interpretação É o seguinte Interessante É que ele diz Não é bom E não que é ruim Eu não Eu meio que não concordo Com isso aqui Você pira Porque tipo assim Não Eu acho que com Deus Não tem neutralidade Mas se ele tivesse falado Que era ruim Era ruim Essa é uma questão De convenção do português Não mas aí O que acontece Vamos colocar Numa questão matemática Agora Lógica matemática Deus pode virar E falar assim Olha Por exemplo É ruim Que o homem Fique só Aí é uma coisa Só que Ele falar isso Não significa Necessariamente Que se o cara Se o homem Está só Ele vai se perder Ou ele vai Não significa isso Mas eu acho Mas eu acho que é ruim Sim Eu acho que é ruim Mas depende Porque a gente já falou E quem quer ficar só Aí ele mesmo Não Você pode ter ali A sua satisfação Sua satisfação Pessoal Mas No meu ponto de vista No meu ponto de vista No meu humilde No meu humilde ponto de vista Se você soma os benefícios De ter com quem compartilhar Algumas coisas da sua vida E você Porque tem aquela solidão também Que não é a solidão Entre aspas Do cara que vai fazer a missão Igual o Paulo falou aqui Tem aquela solidão também Que o cara Por exemplo Não Ele não é bom de relacionamento Ele fica sozinho no quarto O tempo inteiro Ele é depressivo Etc Etc Nesse sentido Eu considero que Se você tem alguém Com quem compartilhar Coisas da sua vida Suas conquistas Mesmo suas derrotas Existem estudos Que mostram isso Se você perde Ou se você sofre Um fracasso Ou alguma coisa Se você tem alguém Com quem compartilhar isso Acaba se tornando Menos doloroso Tipo assim Agora Do que se você Estivesse sozinho Então assim Não é que eu acho Que a lição está errada Não Pelo amor de Deus Gente Não é isso Eu só acho assim Que No meu ponto de vista Existem mais benefícios E se Deus Eu não acredito Num Deus A neutralidade Assim Se Não fosse ruim Que o homem Ficasse só Ele tinha deixado o homem só Porque ele é bom Ou é ruim Não tem assim A culpa foi do Adão Que estava lá de boa Falou Não Todos animais Tem um companheiro Ou não tem um companheiro Até aquele pastor Faz aquela Pregação engraçada O Claudio Duarte Fala Adão Adão Você está muito feliz Adão Mas e aí O que você acha Eu acho que Dá para pensar Da seguinte forma A questão do sexo Em si O ato sexual Não é bom Que o homem Esteja só Não é? É fato Por quê? Porque o ato sexual Sem um casamento É um ato de pecado Realmente Não é? Então é isso que a gente Tem que ter na cabeça Também É Pode até Aparentar Meio complicado Porque a nossa turma A nossa juventude O que eles estão pensando A respeito do sexo? É o vale tudo? Porque é assim Lá fora Lá fora vale tudo Lá fora eu fico com uma aqui Vou para a cama com ela Depois pego a outra Vou para a cama E está tudo legal Está tudo valendo Na igreja Não deve ser assim Não é mesmo? Com certeza Por isso que não é bom Que o homem esteja só Essa declaração aqui Na minha mente Tem muito a ver com salvação Não é bom que você esteja só Se você tiver na sua cabeça O ato sexual Isso foi o que o Paulo falou Se foi para se abrazar Então que caso Mas cara O que você falou Cristian Tem sentido E a resposta do promotor Também foi em cima da risca E na verdade A questão É interpretada aqui Ele até explica Posteriormente É o seguinte Ele fez um Digamos assim Não foi bem uma figura de linguagem Mas ele tentou Dar uma florida Aqui no português Para poder Explicar esse termo Eu acho que foi mais ou menos isso Que falou assim Que se Deus falasse Que era ruim Eu queria se sentir ruim A outra coisa é o seguinte Quando fala homem Não quer dizer Que é o objeto Do sexo masculino A pessoa do sexo masculino É a humanidade Pronto Deixa isso bem esclarecido Porque hoje em dia A gente tem que deixar Tudo bem esclarecido E eu quero colocar um ponto Que está lá na lição De sexta-feira Que vai resumir Toda essa questão Aqui fala assim Igual você falou Ah, porque a pessoa Às vezes está sozinha E ele precisa de alguém Para compartilhar E existem Eu não sou da área de psicologia Mas eu estudo muito Sobre psicologia relacional E no meu processo de casar Eu tive que entender Alguns pontos Para saber se realmente Era aquilo que era bom para mim E tanto A nossa escritora Ellen White Escreve Mensagem aos jovens E tal Lara Adventista E quanto outros Escritores seculares Fala assim Primeiro você tem que ser Feliz consigo mesmo Realizado Pleno Porque você não pode Entrar num relacionamento Para sugar a outra pessoa E depender do amor dela Então significa o que? Você tem que entrar Num relacionamento Para melhorar a vida Da outra pessoa Então trazendo aqui Para o nosso contexto religioso Quando você entra Num relacionamento Você não pode esperar Que ela te arraste Para a igreja Não, eu vou entrar com ela Que minha fé está fraca E essa menina Ou esse rapaz É um rapaz muito Fiel Eu vejo ele lá na igreja E ele vai me ajudar Na caminhada Isso acontece depois Num outro contexto Mas no momento Se você está Por exemplo Eu estou no mundo Não, vou casar com a menina Da igreja Porque ela é da igreja E tal Você vai atrapalhar a vida dela Ela vai te atrapalhar a vida A lição fala isso Porque um vai querer uma coisa O outro não vai A sua denominação é de um jeito As suas crenças é de um jeito O outro não é Só do fato de você ser Duas pessoas diferentes Sexo e diferentes Você já tem muita coisa Que é discrepante Para vocês terem Um raciocínio ali Em conjunto E concordar em algo No mínimo Vocês tem que ter A mesma fé E caminhar Para o mesmo objetivo Que é o céu Então aqui diz assim Lá no Acho que é Segundo parágrafo Da lição de sexta Fala assim Como nos diz de Noé Um dos sinais dessa época É a paixão por casamentos Insensatos e apressados Satanás está envolvido nisso Então, cara Isso aqui Essa frasezinha aqui É fantástica Porque hoje em dia A gente falou Assim como o sexo Hoje é um delivery A geração do Tinder A questão relacional De envolvimento Com a outra pessoa O casamento Ele também foi banalizado Nesse conceito Então, ninguém mais pensa Falando Eu vou casar com essa pessoa E a gente vai assinar aqui Um papel E vai ser para sempre O dia que ela acordar Com a avó atrás do toco Como dizia É um ditado antigo Está valendo O dia que eu estiver feliz Está valendo O dia que eu estiver triste Está valendo A avó atrás do toco Eu não sei O dia que aquela pessoa Acorda assim Que está naquele O dia que ela te faz feliz Está valendo O dia que ela te faz triste Está valendo É para sempre Essa é O que a Bíblia traz para nós Você assinou o papel Presta bem atenção Antes de assinar Que é para sempre Então, tem muito jovem aí Olha Escuta aí, jovem Que o jovem Na hora que está namorando Pode ser da igreja Vou trazer para o nosso Contexto de igreja Ele não presta atenção No que a outra pessoa Influencia na vida dele Porque todo mundo tem defeitos Se aqueles defeitos Eles são compatíveis com os seus Se vocês dois Têm ali Uma compatibilidade De uma série de coisas Para vocês conviverem juntos E tem condições psicológicas Para isso Porque naquilo que você citou Se a pessoa Ela já está Se ela já é depressiva Se ela já está Com um problema Emocional Ela só vai carregar isso Para o relacionamento E vai atrapalhar a vida Da outra pessoa E depois vai ficar lá Mais um problema Porque daí ela chateia A outra pessoa A outra pessoa chateia Ela de volta E vai ficar naquela Então é plano de satanás Que todo mundo Entre num casamento furado Não vou dizer que Você Ah, sempre é plano de satanás Não Você às vezes Casa com uma pessoa Muito bem E os dois Em algum ponto na vida Tem uma divergência E para que aquilo Também não fique pior Então Beleza Segue para cá O outro segue para cá Mas esse não é o plano de Deus E quando Deus fala Que não é bom O homem fique só E aquela questão Tem um outro ponto Que a gente não leva em consideração Que é o fator pecado Entendeu Se ele tivesse ficado tranquilo No jardim de boa E não tivesse comida O fruto proibido Que o fruto proibido Não é sexo Vou deixar aqui bem claro E não era uma maçã também Era só a questão Da desobediência Que existe toda Uma alegoria Em torno disso Se ele não tivesse desobedecido Né E Ter colocado O reinado Do 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 planeta Na mão de De satanás Então Não tinha Nenhuma Anomalia Existencial Em nada E a gente tem hoje Então Significa o que? Que Quando você Encontra uma pessoa Que ela A lição traz isso pra gente Que ela vai ajudar você Nessa caminhada Que uma hora Realmente você Não tá tão bem assim Mas os dois Estão com o mesmo propósito Olhando pro mesmo lugar Pra cruz Pro céu E aí Com o amor De Cristo Porque daí Você deixa de ser Aqueles frutos Do seu próprio Ser E você começa A receber os frutos Do Espírito Santo Porque às vezes Você é tóxico Pra outra pessoa Às vezes A outra pessoa É tóxico Com você Mas A gente esquece Das vezes Que nós somos Os tóxicos Do relacionamento Aquele negócio também Que você Quando você casa É uma só carne Você passa a ser Uma só carne O homem e a mulher Ali Então Tudo aquilo que você Traz como prejudicial Pro seu relacionamento Tanto reflete Na outra pessoa Como volta pra você também Porque se você É aquela pessoa Que suga Que deixa aquela Que impede De ter amigos ali Que você não sai Que vive Tem que viver O meu mundinho aqui Acabou Cara Você vai ficar Um cara chato Um cara que Antissocial Entendeu Você vai trazendo Tristeza Pro seu casamento E aquilo vai Pesando tanto Que chega Ao pior das partes Que é o divórcio Então Até a bíblia Que fala que Antes você Tá só Antes você Permanecer Como você está Do que você Casar Ou mudar A sua condição E acabar Piorando a vida De outra pessoa E quando a gente Fala assim Principalmente Da questão sexual Você vai casar Só por causa De sexo Não casa Não casa Não casa É tem gente Que faz isso Pois é E esse também Não é o ideal Porque você Casa pelo relacionamento Principalmente Segundo O escritor Ellen White Pra você Ajudar Outra pessoa A levar ela Pro céu E não é pra você Se escorar nela Pra ela te levar Também Entendeu Então se você Se sente Que tem condições De ajudar Outro ser humano A alcançar A salvação Olha a responsabilidade Disso Que se você Tiver Trazendo alguma Coisa de pecado Pra dentro Da sua casa Ou num relacionamento De pecado Você Além de estar Colocando Maldição Sobre a sua vida Porque você Tá em pecado Você leva Pra outra pessoa Também Com certeza Aqui Paulo fala Se um é incrédulo E o outro é crédulo Quando um aceita Descobre O evangelho E aceita Não largue O que é incrédulo Porque ele é santificado Em você É um outro conceito Mas quando você É É Professo Né Você por exemplo É católico É adventista É batista É presbiteriano Procure alguém Da sua deminação Que tenha a mesma Linha de raciocínio Com você Que professa A mesma fé Que tem os mesmos Propósitos de vida Que tem várias coisas Envolvidas nesse processo Pra Né Não Ter menos chances De dar errado Esse é o ponto Né Aí é que tá Aí isso também Será que isso é uma Ou fica solteiro Pronto É São extremos Que eu observo assim também Porque Tipo assim Tem aquele pessoal Que acha Que pra casar Tem que resolver Toda a vida primeiro É Também é outra coisa Que você não consegue Tem que tá Tipo assim Ganhando muito Recebendo um salário Muito bom Aí eu ia tá solteiro Até hoje Eu acho que 98% Da população do Brasil Tá solteiro até hoje Tem gente que acredita nisso Né Que tem que resolver Toda a vida primeiro Pra depois casar Cara eu acho que o casamento E tem aqueles que casam Tipo assim Não tá nem aí E sai me atendo conta Tem cartão Se me der esse Dere esse limite É porque eu posso gastar Eu não sei se eu tô certo Porque eu sou solteiro E muito novo Eu penso que eu sou novo Sei lá Então eu acho que o casamento É mais de você construir junto É você conquistar junto ali E não de Ah Eu só posso casar Depois de eu ter minha casa Depois de eu ter meu carro Depois de eu ter Tudo ali Eu tô com a vida financeira Estabilizada Conquistei todos os meus sonhos Agora eu posso casar Então Que sonho que você vai realizar Com a sua esposa Que sonho que você vai dividir Com outra pessoa Então por isso que é fundamental Dentro daquilo que você falou Você e a sua esposa Você e a sua namorada Você e a sua noiva Tem que falar o mesmo idioma Isso é fundamental Agora Agora Pra você crescer Pra você se desenvolver Pra você Atingir determinado ponto De sucesso Você não precisa estar solteiro Pra conseguir isso Você consegue casado também É Não é? Aí tem Tem outros Outros fatores aí Envolvendo isso Não é Mas o que O que é É batata É isso Eu não preciso Estar solteiro Pra conseguir chegar Num determinado nível Não Principalmente no céu Né? Que é o que a lição traz Né? Você não precisa Nem na verdade Você precisa ter o foco Como O céu como foco Em primeiro plano Simples assim É É o que a lição de quinta fala Qual o seu foco Né? Isso Sexualidade e casamento Fossem imprescindíveis O mundo fala Hoje em dia Tem um monte de piadinha Né? Que a gente tá até aqui zoando Mas que fala Dá uma conotação negativa Pro casamento Mas na verdade O casamento Quando você Está aos pés de Cristo Cara é fantástico Porque realmente Aí você participa Daquilo Das promessas de Cristo Né? Você tem uma convivência Você tem uma pessoa Pra compartilhar Pra estudar a lição juntos Pra Né? Pra ir pregar Fazer a obra juntos Isso é bom Isso é ótimo Né? Eu lembro que É No nosso namoro Cara A gente Espera só um pouquinho Cadê o fundo musical? É No nosso namoro A gente Eu no começo Né? O único dia Que a gente tinha Disponível Era sábado E E eu sábado A tarde A gente dava estudo Bíblico Numa clínica De dependente químico E aí a gente Passava a tarde lá E era tipo A gente saia da igreja E chegava até Chegar em casa E dava uma e meia E aí almoçava rapidão Porque o negócio lá Era duas e meia E tal Duas horas E era correria Sábado também Aí eu pensava Poxa Eu queria ficar Mais tempo com ela A gente sentar Como que vai ser Esse namoro E isso foi uma bênção Cara Foi uma bênção Eu acho que isso Fortaleceu muito Nosso relacionamento Porque Eu sempre tive Esse negócio Por um lado Eu queria estar com ela Indo pra um parque Passear Mas quando o Espírito Santo Falava Você não procurou alguém Pra ser sua parceira De evangelismo? Se você Tava engajado E agora você perdeu O engajamento Então significa Que o relacionamento Não tá somando Não tá sendo uma bênção Pra você E na verdade Aí caia por terra A vontade de ir pro parque Isso foi uma bênção Pro nosso relacionamento A gente trabalhar junto Pra obra de Deus Eu brinco muito Eu brinco muito lá na casa Da Kenya Que elas foram Já infectadas Pelo meu vírus Da obra Aqui fala sobre isso A Kailani A minha cunhada Já tá ali na sonoplastia Já pegou Já é a discípula Mais forte Mais forte do vírus Tá na recepção Tá na escola sabatina A Kenya já tá na recepção Escola sabatina Saiu agora Juvenis Ministério infantil Enfim Então Você vê isso Que quando o relacionamento Ele faz bem A pessoa compartilha dos gostos Eu Tava conversando com ele Nesses tempos Eu tenho Meu prazer em servir Pela obra Em tá ali trabalhando Na igreja Então Eu tá ali operando o som Tá ali operando a live Tá cuidando de tudo ali Acontece ao redor Pra mim isso é gratificante Pra mim Essa é a minha missão Que eu tenho como missão Então E a Kenya Pegou o gosto Por isso também A gente tá aí Trabalhando na igreja Isso que você colocou É muito importante Porque lá na tirinha O recadinho que o menino Recebeu do anjo É o seguinte Desde que não Como é que é? Desde que não interfira No relacionamento com Jesus Exatamente Desde que sua escolha Não comprometa E eu preocupava muito com isso Porque Desde que a gente começou A namorar Eu acho que eu sentei Do lado da Kenya Umas três vezes Umas três vezes mesmo assim Que eu tive folga ali Pra mim ir sentar Do lado dela Pra ouvir o sermão Junto com ela Então Quando não é eu Que tô ali ocupado É ela que tá ocupada Em outro lugar E ela nunca Nunca chegou E falou pra mim assim Olha, não quero que você Fique trabalhando aí Nesse som Porque Você não senta comigo Entendeu? Pelo contrário Ela chega e fala Não Meu namorado Tá ali trabalhando Então eu tô aqui Com a minha irmã Ou com minhas amigas Então não atrapalha Na missão Você vai ter que casar Você vai ter que casar Com ela mesmo É Tem jeito não Isso Isso é Ó Olha só Jovens Vai ter que ser Antes do Opala Fica a dica Viu É do Chevette Fica a dica Fica a dica Jovens Se você encontrar Uma pessoa Que pode estar Na mesma fé Que você Mas que você Você vê Que o seu engajamento Com as coisas de Deus Eles não são mais Os mesmos Não em sentido Que foram somados Ou multiplicados Mas em sentido Que agora Outra pessoa Fica emburrada Ah Não O Paulo só fica lá Na live da igreja Lá cuidando Me dá atenção E tal Então Presta bem atenção Se essa pessoa Vai somar Na sua vida espiritual Ou não Isso é um ponto Muito fundamental Que a lição traz pra gente Realmente Entendeu Então você não pode Perder o seu foco É isso Vou botar aqui A lição de quinta-feira Qual o seu foco Seu foco É ter ali Uma pessoa Pra você ter um status Digamos assim De sou casado Igual o Leandro Falou lá Aqui na igreja Às vezes você começa A ter os benefícios Depois de casada As pessoas te olham Com outros olhos Agora você é um senhor É Você é um senhor Então Seu foco é o que? É a missão? Seu foco é Deus? Seu foco é Seguir a Deus? Se esse relacionamento Não te tirar desse foco Seguir em frente A partir do momento Que ele começa A te privar disso Te tirar da missão Aí cara Reviver os seus conceitos Porque tem uma coisa Errada aí Tem que ver qual também É o seu objetivo Com esse casamento Porque por exemplo Eu conheço gente Que casou Porque queria sair Da casa dos pais É Nossa Casou porque Isso tem demais Porque queria ter Uma certa Liberdade financeira Entendeu? Do outro Aí cara É o motivo errador Sexo Tem gente que casa Só porque ele No namoro Ele tá se abrazando Como o Paulo diz Não eu preciso Casar logo E tal Só que aí No final das contas Ele só pensa na parte Que eu acho que A Que a gente Que já é casado Não é a parte Que você passa Mais tempo fazendo Cara Isso é fato Coitados iludidos Né Não Assim ó Você pode ter Uma boa vida Saudável Sexualmente Saudável 50% do jovem Do que tá ouvindo O podcast Agora Existiu do casamento Agora Mas isso é a questão Se você Imagina Se você passar o dia inteiro Pensando nisso Fazendo isso Você tá doente Primeiro que eu falei É esse É então Você tá doente Sinto muito Você tem que procurar tratamento Entendeu? E quando o Paulo Eu lembrei do Paulo Aqui voltando Na palição de domingo Caraca Lá no começo Que ela Voltando A gente tá lá em sexta Mas lá fala um negócio Engraçado assim ó É o mito da incompletude né Os elos se manifestam De maneiras diferentes Em cada igreja Existe aquele cristão Que se empolga com o evangelismo O outro especializa Em práxis Regulamentos da igreja Conheço muitos assim Legalistas O guru das profecias Se preocupa com datas históricas Enquanto o colecionador De receitas saudáveis Está ansioso Para mostrar seus dotes culinários A todo mundo A minha esposa Ela tá nesse grupo aqui ó Que é todo dia receita Olha essa receita É cada receita Deixa eu ir aqui Tem a equipe de ministério infantil Grupo da escola cristã de férias Alguns que memorizam a bíblia Enquanto outros memorizam música Eu tô dando a memorização de música Eu acho Pelo menos tocar né Porque memorizar Às vezes também Tá difícil Os auditores teológicos Que sentam assim No banco de trás Com seus óculos O óculos O tio do óculos Enquanto os teóricos Da conspiração Têm suas próprias convicções Cara eu também sou um pouco Teórico de conspiração Mas eu não sou De estar espalhando O negócio desse trem não E como tem né É tem muito Não mas tem uns que é demais Eu sou só um pouquinho assim né Aí tem gente Que é demais cara Os técnicos audiovisuais Foi aqui que eu lembrei do Paulo Que é os técnicos audiovisuais Guerreiros de oração Guerreiro de oração Minha mãe aqui ó Aí é interessante A igreja é um lar Para todos os tipos Formas e tamanhos de zelo Cara É por isso que antigamente A gente até tava discutindo Isso na lição passada Eu me Eu quando eu era adolescente Eu era muito ferrenho Com o pessoal mais tradicional né Com esses Os guardiões Da Moralidade Não diria nem da moralidade Mas das doutrinas né Os guardiões das doutrinas Então E eu Nossa não Porque irmão Você não pode falar desse jeito Você não pode Só que hoje como líder Esse irmão é o que menos me dá trabalho Mano Entendeu Ele tá lá estudando a bíblia dele Ele tá falando das doutrinas A vida dele já tá organizada Ele bota aquele terno impecável E vai pra igreja Ou aquele vestidão que Né Da época do irmão White Assim Top Tá de boa Não tô criticando Não tá de boa É o seu estilo Você se identificou Tá ótimo Beleza E Agora Por outro lado O que a gente se preocupa Hoje em dia é o que Da igreja Realmente tá perdendo Identidade Então Quando os jovens Começam a entender A não entender O relacionamento de Deus A não entender O que é o sexo O casamento O que é um casamento O que é um casamento cristão Não diria nem Da questão adventista Mas o que é um casamento cristão Qual que é o ideal de Deus Por que que você Por que que você se casa Pra começo de história Né Ou por que que você ficaria solteiro Ou sendo solteiro Se sendo feliz Realizado Pleno E de acordo com os princípios de Jesus Tá ótimo Se você é feliz Realizado e pleno Ou se você Para não entrar Num outro princípio Esse aqui é um assunto Mais polêmico Mas pra você não quebrar Nenhum princípio de Deus Né As vezes você tem uma tendência Que a Bíblia Ela não aprova Então você vai fazer o que? Você vai ficar em pecado A sua vida? Ah não Eu vou escolher Aqui fala sobre isso Lá pra frente É não Aqui também Na Que as vezes a pessoa A pessoa é Cara Eu imagino que a pessoa Seria muito triste Porque ela As vezes ela A O A forma natural Vamos dizer assim A tendência natural dela Ela não tá de acordo com a Bíblia Mas isso Eu não diria que é uma culpa da pessoa Que muita gente gosta de criticar Eu não diria que isso é uma culpa da pessoa Isso são coisas A gente falou Anomalias do pecado Sim Mas se você for essa pessoa Que tá diante disso Cara Se agarra em Deus Porque muitas vezes Você vai se sentir triste Vai se sentir sozinho Porque você não tem um companheiro Uma companheira Né Mas Aqui no final Da lição fala Que É muito melhor você desistir De um relacionamento Que não vai te ajudar A levar pro céu Né E por quê? Porque Jesus lá promete Uma descendência Um nome Né A perpetuidade Que antigamente Você tem um nome O Dom Pedro carregava todos os nomes Né De sua descendência A perpetuidade tava no nome O nome era Na sua família E deixado pros filhos E Deus fala que ele vai deixar o seu nome Né Você tá sobre uma promessa Então Cara Viver a promessa de Deus Sempre é a melhor maneira Entendeu? Tanto pra casado Quanto pra solteiro Quanto pra quem Tá com a situação Um pouquinho mais complicada Viva a promessa de Deus E pra aqueles que falam aí Que, né Do casamento Eu vou casar Pra poder Pra mim não pecar, né Casar porque Se ele já tá pecando O negócio tá errado É Casar pra mim não pecar Porque às vezes o cara Já era do mundão Experimentou aquele negócio Enlouquece pra casar Arruma logo a mulher aí Eu vou casar rápido Três, quatro meses Tá casando Aqui a lição já fala Como nos dias De Noé Um dos sinais dessa época É a paixão por casamentos Insensatos E apressados Satanás Está envolvido nisso É, foi o que eu falei Exatamente Então Então Pra essa galerinha Que acha que não Conhece a pessoa Três, quatro meses Tô casando Porque é a mulher Da minha vida Mas na verdade Ele tá ali por trás Casando Pra poder, né Ah, eu quero Logo sair dessa vida De solteiro E vir poder experimentar O sexo Sei lá Qualquer outra coisa A gente fala muito De sexo Porque essa sociedade Nossa é muito Sexualizada, né Exatamente Por exemplo Ah, hoje em dia A pessoa se casa Olha só Pra começo de história A pessoa se casa Com a outra Não porque a outra Tem Uma boa conduta espiritual Uma boa Antigamente Você casava Com alguém Porque ela tinha Como é que era Você tem uma vida Passada Assim Ilibada Uma boa Não é conduta Eu esqueci o nome Desse termo Mas ele casava Com outra pessoa Pela reputação Antigamente Se casava Pela reputação Ó, aquela pessoa Tem reputação boa Então é uma pessoa Boa de se casar Hoje em dia Na nossa sociedade Existe aquele pensamento Principalmente Entre os mais jovens Que vai casar Com a outra Pela performance sexual Que é uma coisa De satanás Porque Primeiro que Quem tá certo Quem tá seguindo As coisas certas Ele pensa Cara, será que Eu vou casar Com essa pessoa Será que A gente vai combinar Sexualmente E será que Não sei o que E tal E cara Olha Existem tantas dúvidas Pra você entrar Num relacionamento Com outra pessoa Porque Geralmente Você vai fazer Um É igual aquela questão Da campanha Aí Depois do mandato Porque Geralmente Você namora Dois anos Tem muita gente Que estica Isso aí também Pra muito mais tempo Mas É sempre Infinitamente menor Do que o tempo Que você vai passar Com outra pessoa Pelo menos Deveria ser Que hoje em dia O pessoal namora Muito tempo Casa Passa um mês E descasa Poxa Era só assinar o papel Que tava dando problema Ou foi O fato de morar No mesmo teto Ou porque Em cinco anos Eles não conseguiram Se acertar Tem muita gente Que se esconde Por trás do namoro É Tem isso também Você casa com a pessoa E aí Quando você casa Você descobre coisas Da pessoa Você vê realmente Como é a pessoa No casamento Porque às vezes Você vai ali Na casa da pessoa Você vê ela Duas, três vezes Por semana É um negócio Com certeza Você tá com ela Dentro de casa Ali debaixo do seu teto Todo santo dia Aí meu pessoal Então E é por isso que você Antes de tomar Essa decisão Chama essa pessoa E vão orar Vão jejuar Vão falar Porque muitas vezes Você tá com a melhor Muitas vezes não Todas as vezes Você tá com a melhor Desintensão Que ninguém fala Não, vou me casar Pra me lascar Né Você fala Não, vou me casar Minha vida vai ser boa E tal E se você Às vezes Não tem compatibilidade Com outra pessoa E aí Sua vida não vai ser boa Cara Aí você vai Por mais que você Está na convenção Do mundo hoje Não, vou me divorciar Vou arrumar outra pessoa Mas você vai ter Uma série de problemas Que você não teria Caso Você tivesse Sei lá Né Tivesse Encaminhado Um pouco mais Pensado Um pouco mais Talvez Né É Verdade E aí Doutor Christian O que o senhor Tem a dizer Sobre o assunto Você ficou Caladão aí Ele tá Pensativo Ele tá Pensando É porque ele Tá na balança Você vai apanhar Não vai perder a noiva Não vai perder a noiva Brincadeira Mas é o que a gente Tá falando aqui Cara Colocar o segredo De tudo na vida O segredo da lição É você ter Deus Como prioridade Tá lá na tirinha Se tudo que você For fazer Essa é a conclusão Essa é a conclusão E você tocou Num ponto aí Muito importante Né A questão dos princípios Princípios Eles não são negociáveis Não se negocia Com o princípio Nós estamos falando Com quem entende Aqui de lei Né O princípio Eu tenho que seguir Eu não tenho Essa margem Eu não tenho Essa liberdade Eu não vou discutir O princípio E a questão Do sexo É princípio Isso É um princípio bíblico O sexo É após o casamento Não antes Antes eu estou Descumprindo um princípio E tô muito fora Daquilo que é o ideal Não é É o cuidado Que a gente precisa ter E é interessante Que essa lição É dos jovens E tá tratando Desse assunto Sexualidade Então é um tema Que é Extremamente constante Na vida Da nossa moçadinha Então isso é importante Top Bacana É isso aí Cara Acho que foi bem Eu acho que o meu Eu acho que o meu Minha contribuição Foi Foi essa É você Eu do meu relacionamento Desde o início Desde Ó Como Desde Antes de conhecer Eu já orava Pela minha esposa Porque eu pensava assim Cara Eu vou Chamar uma pessoa Pra sair Se ela não tiver Nenhuma compatibilidade Que eu não sei E vai que ela seja Uma pessoa Inclusive Mal caráter E eu não conheço Só o fato De eu me relacionar Com ela Eu já vou ser associado De uma forma Também Como mal caráter Porque infelizmente Tem pessoas Mal caráter E aí Por mais que você Não seja julgado Não Tudo bem Eu não vou me importar Com o julgamento Ali Mas Aí ainda tem a questão De que Você se envolve De alguma forma Nem que seja ali Relacionalmente Assim De amizade Mas fica aquela coisa Chata Sabe E as vezes Se a pessoa É mal caráter Ela vai te fazer Uma proposta Indecente E você vai ter Que dizer não E hoje em dia Na sociedade Você passa Isso parece Uma anomalia Mas você fala Não Mas eu tô de acordo Com o princípio da Bíblia E segura Firme ali na sua carta E aí Então Pra mim não passar por isso Eu já orava Senhor É o seguinte Eu tô na tua obra E ainda tinha um outro detalhe Eu na igreja Eu trabalhava Igual o Paulo Eu trabalhava 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 E eu falava Senhor Eu tô na sua obra Tô na sua obra E o dia que o senhor Vai achar por bem O senhor mandar a pessoa E eu também Não vou me preocupar Se eu vou ter Compatibilidade Sexual Porque eu sei Que vai ser o senhor Que vai mandar Deus não manda nunca Um presente capenga Deus não manda nunca Um presente Você tem que renunciar Os princípios Não Né Deus não manda nada Pela metade Então E eu falava pra Deus Senhor Eu quero uma pessoa Boa Uma pessoa que me ajude Na questão do evangelho Uma pessoa que seja Uma boa mãe Que cuida da parte De tudo Dos feeds A parte nutricional Que me ajude Que não adianta Eu falar Não menino Você tem que comer Coisa que faz bem Pra saúde E a esposa Só dá açúcar Pro menino comer Ou o contrário Então Como eu fui criado Nesse contexto Eu queria alguém Parecido comigo Nisso Né E agora Ninguém vem com currículo Pra namorar Não é que nem Uma entrevista de emprego Você vem aqui Ó Já tive experiência com isso Já fiz isso Já fiz aquilo Aí você faz ali Um teste vocacional Não tem isso Se você puder ser um animal Que animal você seja É Ponte a sua maior qualidade Seu maior defeito Uma coisa Também que No dia do casamento Do Vitinho Não sei se você percebeu Que o Vitinho Ele descreveu A Lohana O Vitinho escreveu Uma carta pra Deus De como ele queria A esposa dele E apareceu a Lohana Exatamente como ele escreveu Na carta dele Deus mandou a Lohana Cara eu olhei aquilo Eu falei É cara É isso Vou fazer Fiz Moço Deu certo Fica aí Tá aí o conselho Escreve Põe o joelho no chão E ora Eu quero assim Chegou E outra Deus manda melhor Porque pra mim Eu sempre falava O que eu ia falar Senhor Eu queria assim Eu não sou O padrão de beleza Da atual sociedade Eu reconheço isso Mas eu sou um cara legal Então O senhor ajudaria Se mandar só uma pessoa assim Tem um carisma É bonita Rapaz Quando eu comecei a namorar Minhas colegas de faculdade Eu falei O Cris O Cris também seguiu o conselho Que ele falou O Cristiano Ele perguntou Ele não era da igreja Nesse tempo Ele chegou pra mim E falou Rapaz como é que um cara feio Que nem você Como é que um namorado Bonito que nem aquela Deus na minha vida Cristiano Vamos pra igreja E ele seguiu o conselho Tá lá muito bem arrumado Agora também Cara Eu falo Do lado de Deus é sucesso O povo fica aí Satanás só tem propaganda Eu brinco muito com a Kine Fala pra ele Eu falo Ó meus vós de casamento Eu já escrevi Então Pode ficar tranquilo Que você vai saber No dia do casamento O que que eu escrevi É isso aí Leve pra Deus Todos os seus sonhos E Também Se você É como eu falei Se você tá em outro contexto Cara Se você tá Sei lá Tem alguma O que a gente falou Algo que o pessoal Chama de não binário Você tá dentro de um outro contexto Que mais infelizmente Que os princípios da Bíblia Não estão de acordo Com aquelas suas propensões Cara Busca Deus também Busca Deus Viver Em prol da causa dele A recompensa é muito maior Não é? Sim Isso aí Leandrão fez as considerações finais dele Glauber né? Glauber Suas considerações finais As minhas considerações finais É o seguinte Galera Vale a pena casar Entendeu? É interessante É importante Mas Se você De repente Não se interessa Pelo casamento Quer ficar solteiro Você também Não tá Nada errado Nada errado O importante É você ter Cristo Como seu melhor amigo Tá bem? Aí sendo casado Ou sendo solteiro O céu te aguarda É isso aí É top Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Mas aí que eu Faço a A consideração final Leandro Ora e fica tudo certo Beleza Olha Minhas considerações finais São as seguintes Cara Não é bom Que o homem Esteja só Mas Porém Todavia Contudo As minhas considerações Finais São as seguintes Nem tanto lá Nem tanto cá Vamos dizer assim Você Eu acho que você Que tá ouvindo Esse podcast Às vezes tá passando Por uma Uma crise existencial Nesse sentido Você não deve Considerar que Você tem que Casar depressa É Nem você deve Considerar que você Tem também Todo o tempo Do mundo Só vou ficar solteiro O resto da vida É Eu não acho Que você Deva casar Esperando que Sua vida Esteja toda Organizada Primeiro Mas também Não acho Que você Deva se casar Sem não ter Nada organizado Sem ter um planejamento Pelo menos Eu não acho Que você Deva se casar Querendo Sexo Mas também Não acho Que você Deva se casar Se você também Não quer nada Se você não quer Ter sexo E assim por diante Então acho que assim É uma linha Tênue Que você tem que É difícil É difícil Falar isso Mas é uma linha Tênue Que você tem que Ter uma orientação Divina Para saber Mesmo Porque se for Pela Pela sabedoria Humana A gente vai cair Sempre em um Desses dois Extremos É Muito difícil Sem a orientação Divina Você saber Fazer esse equilíbrio Na gente Esse é o negócio Então Essas são as minhas Considerações Chegue mais perto Agora Que nós vamos orar Aqui Não, eu nem fiz Na minha Ah, foi mal Foi mal Certeza Rapaz Você preparou Um pedido de casamento Para o Keny Então vai lá Foi mal Foi mal Foi mal Bom, a coisa que eu vi Que eu vi pensando E refletindo Que eu Eu sempre falo Para todo mundo Que eu sou muito observador Eu olho de longe Muitas coisas Que acontece Tanto no meu relacionamento Quanto em outros relacionamentos Que eu vejo E eu tiro minhas conclusões Mas eu não Não compartilho com ninguém Então Uma coisa que eu tenho Observado bastante O pessoal tem ido muito Pela carência Principalmente os jovens Então cuidado com as carências As vezes você está ali Três, quatro anos Solteiro O cara está na carência Vê todo mundo namorando Todo mundo ali ao redor dele Tem uma cremosa, né Vamos parar lá no Pará Para poder sair Tomar um sorvetinho E o cara fica Pô, mas Estou aqui, né Sozinho Então aí ele acaba entrando Meus amigos chamam Para um rolê de casal E só Aí você acaba entrando Em relacionamento raso Acaba entrando ali É verdade Em coisa tóxica E se prende àquilo Que você Se prende a um ponto Que você não consegue sair Verdade Entendeu? Eu falo isso Olhando para o meu passado Cara Eu vivi Eu falo que eu vivi isso Eu vivi um relacionamento tóxico É horrível Você não consegue sair Você não Você sente tão preso E dependente àquilo Por conta da carência Que isso te faz muito mal Então Muito cuidado com a carência Se você está ali Se sentindo sozinho Estou carente Acho que necessito de alguém Põe o joelho no chão E ora Conversa com Deus Fala Deus Eu estou carente Eu estou querendo alguém Na minha vida Que se For Ou tiver uma pessoa ali Ele vai conseguir uma pessoa Para você Que vai te ajudar E vai te completar E não você Por conta da sua carência A primeira pessoa Que aparece Te fala ali Umas coisinhas bonitinhas Né Você já fica Nossa É essa pessoa Que eu quero para a minha vida Entendeu? Então É isso Joelho no chão Muita oração Escreve a cartinha Que é sucesso Cuidado com a carência Isso aí Agora sim Chega mais perto Agora Agora sim Vamos orar Pai querido Muito obrigado senhor Por essa mensagem Que o senhor Elucida nossas mentes E Nos mostra Que para todos Os nossos problemas O senhor tem Uma grande solução Pai E Também quero Apresentar Diante de ti Aqui Todas as pessoas Que Estão Né De algum modo Relacionadas Ao que a gente Discutiu Seja em Relacionamentos certos Ou relacionamentos Que não Que elas não Não veem O senhor Como centro Que o senhor Possa intervir Pai Que seu santo Espírito Possa habitar O coração Dessas pessoas Que o senhor Possa falar Claramente Na mente Delas E guiar Para Suas promessas Que são Promessas de felicidade Realização E vida plena Amém E muito obrigado Por isso pai E eu te agradeço E te peço As bênçãos Em nome de Jesus Amém Amém É isso aí Então A pergunta Do século É Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer Pode crer